Olá, meu nome é Cíntia, eu sou de 37 anos, eu sou do Brasil, eu moro em Ilimeira com a minha família, eu estou casada, eu tenho dois filhos e um filho, eu sou uma vestibula, eu amo minha profissão, eu estudo em inglês, eu quero cantar em inglês, eu gosto de comer pop corn e eu não gosto de estrogonofe, tchau tchau